A instalação ou não da CPI da Saúde na Câmara Legislativa voltou a protagonizar debates no plenário no último dia 4. Após uma reunião fechada com familiares de crianças que morreram na rede pública ao longo das últimas semanas, a maioria dos líderes partidários decidiu que a investigação dos problemas da saúde não deve ser priorizada neste momento. O centro da discussão é que o regimento interno da CLDF permite a abertura de até duas CPI simultâneas e o requerimento do pedido de abertura da CPI da Saúde é apenas o quarto na fila. Para a maioria dos líderes, essa ordem deve ser respeitada, uma visão que desagradou parlamentares de oposição. Eu começo o meu pronunciamento dando voz nessa tribuna ao que acabou de ser dito na galeria. CPI já, fora IGES. A saúde do DF vive uma crise e tem deputado aqui que está negando isso. Essa é a vergonha desse parlamento, é negar que tem uma crise na saúde, as pessoas estão morrendo. Essa casa fez uma opção hoje de não dar uma resposta para a sociedade, de não dar uma resposta para os profissionais da saúde, de não dar uma resposta para as famílias que sofrem, a não colocar na pauta e rever a ordem e instalação da CPI. A situação é lamentável, é inaceitável. Se isso não é uma crise, se isso não é um caos, é o quê? Isso é uma crise sem precedentes, presidente. É de uma arrogância enorme do governo do Distrito Federal dizer que não tem crise. Está sendo difícil ouvir as mães e os pais. E essa casa deveria hoje sair daqui com a resposta para a sociedade, com a CPI instalada. Era isso que a população do Distrito Federal precisava ouvir e sair daqui. Está sendo muito difícil ouvir de uma mãe, eu não tenho o que dizer para ela, cara. Já os parlamentares governistas entendem que uma CPI, neste momento, teria fins meramente políticos, uma vez que os problemas da saúde e os supostos casos de negligência já serão investigados pelo Ministério Público e pelos órgãos policiais. A base do governo chegou a reconhecer os problemas da saúde, mas avaliou que uma CPI não iria resolvê-los. Essa dor que está acontecendo aqui é a dor da não resposta. E já que eu estou falando, eu vou aproveitar e vou falar da CPI. Sabe por que eu não assinei a CPI? Porque a CPI é mais uma não resposta. Sabe o que vai acontecer na CPI? Essas pessoas vão ter mais raiva da gente. Sabe por quê? Vai passar oito meses. Oito meses vão se passar aqui e a resposta da CPI vai ser nenhuma. Uma, porque a CPI não tem o poder de investigar como o Ministério Público tem, como a Polícia Civil tem. Aí vai ser um joguinho de faz de conta que não vai responder para a dor dessas pessoas que estão sofrendo, que estão chorando com crianças que morreram. Então a CPI, no ponto de vista da maioria dos parlamentares dessa casa, não é a solução. Vale destacar que os outros requerimentos de abertura de CPI pedem investigações sobre três temas. As supostas fraudes no recolhimento do ICMS, a poluição do Rio Melchior e os casos de violência contra a mulher. Nessa ordem, segundo a presidência da casa, as duas primeiras comissões já estão prontas para serem instaladas. As supostas fraudes no recolhimento do ICMS e as duas primeiras comissões já estão prontas para serem instaladas. O que é isso?